E aí gente, beleza? Bem-vindo ao nosso canal aí. Dicas do véio, véio coach. Se você gosta desse conteúdo de bonés, não deixa de curtir e compartilhar. Hoje nós vamos falar exclusivamente de etiqueta. Um grande problema, aliás, uma grande dúvida da maioria dos jovens aí, das pessoas, é por que esse monte de etiqueta de um boné da Lacoste e outro boné só tem uma etiqueta? É real isso aí? É réplica? É o quê? Vamos falar sobre isso agora. Não perca. Fica até o final desse vídeo e se você gostar, não deixa de curtir e compartilhar. Vamos aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. É uma dúvida de muita gente na internet que me pergunta sobre a etiqueta dos bonés. Tanto da Lacoste como da Oak, ou qualquer boné, tem essa dúvida no geral. Então vamos lá. Chega aqui, filha. Vamos mais próximo. Eu quero mostrar uma coisa curiosa aqui. Aqui eu estou com bonés originais, todos os bonés originais. Tenta pegar tudo aqui. Aí, pegou. Pegou tudo? Um a um assim, papá, papá. Agora vamos olhar um detalhe interessante nesses bonés originais. Originais. Esse aqui tem duas etiquetinhas. Tá vendo? Ele é original, mas ele tem duas etiquetinhas. Esse aqui tem um monte de etiquetas já. Uma, duas, três, quatro, cinco etiquetas. É, seis. Cinco, seis etiquetas. Esse aqui, três etiquetas. Mas é original. Não. Esse aqui já tem quatro etiquetas. Mais essas aqui que é. Deixa eu ver se ele é americano. Não. Esse aqui tem uma única etiqueta. É, vem do Vietnã. Esse aqui. Esse aqui já é um Quicksilver. Aqui nós estávamos falando Lacoste. Aqui já é um Quicksilver. Quicksilver só tem essa etiqueta e mais a etiqueta da Prexfit. Certo? Vamos pegar mais esse Lacoste aqui, letreiro. Ah, vem dolarizado aqui. Preço em dólar. 55 dólar. Por quê? Porque ele foi exclusivamente feito para os Estados Unidos. Foi feito para ser comercializado nos Estados Unidos. Por isso ele tem uma etiqueta só. E por que que tem uma etiqueta só? Porque o governo americano, ele é diferente do nosso governo. Ele tem menos exigência. É um imposto único. Então, não tem tanta exigência. Aí, por causa disso. Uma etiqueta só. Agora, quando o produto vem de fora e ele é enviado para muitos países, que é o caso desse boné esporte aqui, Aí, ele é obrigado a colocar várias etiquetas, porque ele é importado para muitos países. Entendeu? Então, ele tem uma etiqueta com vários pontos. Chega aqui perto. Olha aqui. Ó, importado por Uruguai. Mas ele também tem aqui importado por Chile. Ele tem aqui importado pelo Brasil. Então, ele tem que ter as especificações para que o governo que vai receber essas peças possa cobrar o imposto dele. Entendeu? Então, é isso. Então, o fato do boné ter três etiquetas aqui, ou ter duas etiquetas ou ter uma etiqueta, não quer dizer que ele é réplica. Não quer dizer isso. Réplica é uma outra coisa. Quer dizer que ele tem muitas etiquetas. É porque ele é distribuído em vários países diferentes. Por isso, tem muitas etiquetas. Quando é para um país só, igual os Estados Unidos, que tem um imposto único, aí é colocado uma etiqueta só. Quando é enviado para um país que nem o Brasil, além dessas etiquetas, é colocado mais uma etiqueta, porque é um país cheio de restrições, de leis, etc. Aí, esse é o motivo pelo qual os bonés têm esse monte de etiqueta. Mas não quer dizer que esses bonés sejam réplica. Entendeu? Todos eles são os originais. O que muda só é a taxação de governo para governo. Tá bom? É isso aí. O vídeo foi feito só para falar sobre esses bonés aqui, sobre etiquetas. E se você gostou desse vídeo, não deixe de gostar, compartilhar e marcar mais no canal. É isso aí.